Em Governador Valadares, um rapaz de 18 anos foi preso suspeito de tentar matar uma pessoa na porta de um bar, no bairro Jardim IP. Uma tentativa de homicídio e quem tem outras informações sobre esse caso é o repórter Lucas Alves. Em Saola, a vítima é um homem de 27 anos. O caso foi registrado na noite de sábado, na Avenida Luiz Gonçalves Lessa, no bairro Jardim IP, aqui em Governador Valadares. Depois de levar o primeiro tiro, a vítima correu para dentro do estabelecimento, como informações prestadas da polícia. O rapaz, assim, foi socorrido depois pelo SAMU com tiros na perna esquerda, na cintura e no peito. A polícia militar, assim, perendeu após uma investigação um suspeito de 18 anos. De acordo com a polícia, o rapaz tem ligação com a facção criminosa chamada Tropa do Leste e tem várias passagens na polícia. Nós vamos ouvir o sargento da polícia militar, Ricardo Costa, que vai trazer mais detalhes para a gente. O indivíduo foi alvejado por diversos disparos em um bar e no Jardim IP. As equipes chegaram rápido ao local, né? Durante levantamentos aí com testemunhas, né? Que presenciaram o fato e até mesmo com a vítima que se encontrava consciente, foi reconhecido, né? O autor dos disparos. Logo em seguida, usando o conhecimento das equipes da área, GEPA, RPs e equipes também do Tático Móvel, conseguimos chegar aí ao paradeiro do suposto autor dos disparos. No princípio, ele negou a participação no fato, não foi localizada a arma de fogo. Contudo, ele tem envolvimento com gangues, é rival aí da vítima dos disparos. E como foi reconhecido pelas testemunhas e também pela vítima, foi encaminhada a presença da autoridade policial aí para a providência. Saulo, ainda falta a polícia identificar qual seria a motivação para o crime e continuar as investigações para a conclusão deste tentado. Volto com você. E aí